A tua! A minha não pode ser. A tua não fumou, hein? Não, nunca fumou. Então aqui foi a única vez? A única vez, sim. Ainda por cima há substância que trazias. Mas foi só duas pedrinhas também. Sim, deu só para ver um bocadinho. Mais uma ilha no arquipélago. Sim, mas viu uma carro em cima do posto, que eu lembro que ela estava a dizer. Grandíssimo! Bora, menino! Vamos lá! Neste dia, vamos... Estava aqui a falar da minha viagem aos Açores. Vamos para outro arquipélago. Porque neste dia estávamos em 1471. Já sei. Já sei. Também só há dois arquipélagos. Pois, se for para nós, sim. E morria no Funchal, a belíssima cidade do Funchal. Aos 81 anos. Bolas! É o bom ar do Funchal. É do Funcho. O oceano faz milagres, realmente. Faz mesmo, viver ali, apanhar sempre com a brisa. Sim. A brisa, um belíssimo refrigerante. Refrigerante dessa mesma região autónoma. É verdade. Falámos do navegador português João Gonçalves Zarco. Sabe-se pouco, muito pouco, e especula-se muito, sobre quem foi João Gonçalves Zarco. Sabe-se que ele nasceu mais ou menos por 1390. Alguns em Portugal não se sabe se que era o sítio certo. Coitado. Bem, bom não foi com certeza, não é? Não nasceu em Estocolmo, essas terras que eu gosto tanto da Escandinávia. Não se sabe. Há quem diga. Ah, era um fidalgo. Era uma filha muito fidalga. E, de facto, os seus descendentes vão ser gente muito, muito ilustre. Sempre tive essa curiosidade, te confesso mesmo. Quem foi, Gonçalves Zarco? Ou seja, estas equipas, ainda que frequentassem uma espécie de escola marítima e que, de alguma forma, fossem pessoas com propensão física e científica para essas aventuras, eu fico sempre na dúvida se este era um cargo de privilégio ou era um cargo atribuído a homens que não são bons da cabeça e que se metem por aí fora. Ah, sim, há várias vertentes. Por exemplo, nós estamos a falar mesmo do início, não é? Claro. Do início. Nós próprios a... Porque tem da século XV. Claro. Não é aquelas coisas mais tardias onde se até... Isto é o início, são as primeiras pessoas. Claro, claro. A viagem marítima para a Índia foi 100 anos depois desta história dos Açores e da Madeira. E muito aconteceu, não é? Cientificamente, mecanicamente. E era quase também uma empresa, não é? Era ir à procura de riquezas e isso tudo. Estas primeiras pessoas tinham que ser gente muito... Eram militares, gente que se tinha revelado com grande bravura na tomada de Ceuta, nestas empresas dos reis, gente com muita coragem e gente... Nem toda nobra, não, de facto, não. Tu tens, claro, o Vasco da Gama ou o pobre Pedro Alves Cabral, eram de facto famílias fidalgas, mas também gente que, com o desejo de aventura, alguma loucura também de se fazerem esta história. Uma grande combinação disto tudo, não é? Sim, e um L dourado no outro lado, não é? De se enriquecerem. Não foi propriamente o caso do Gonçalves Zarco, apesar de ter, de facto, sido uma figura incrível e a sua descendência muito ilustre. Mas lá está, eu não sei dizer se ele era fidalgo. A descendência depois compôs, se calhar, um bocadinho a dizer, não, se lá quer, só pediu. Não, só pode. Menino, era um menino que... Não, só pode. Porque quem se acha. Porque quem se acha. Ou se calhar não, era mesmo um tipo que se tinha destacado muito militarmente, como estávamos a dizer. Também não se sabe sequer se este Zarco é um apelido ou se é uma alcunha, porque isto significava na altura mesmo que zarolho. Portanto, o Zarco ferido de um olho, Zarco ou zarolho, sim. E que tinha sido eventualmente uma ferida que ele teve na guerra, parece que também tinham-lhe mandado um olho abaixo. Chegou com um olháblonenses que lhe puseram os morros. Um olháblonense que não existe. Esta expressão. Sim, é um bocadinho. Já nem o bolonense existe. É um bocadinho chula da rua. Eu posso dizer esta coisa, antes de escreverem para cá dizer, o bolonense, o meu avô materno era absolutamente ferrenho do bolonense e era para aí o sócio menos um. Acho que até menos que 40, mesmo. Mesmo viciado no... Portanto, ele pode. Ele pode... Portanto, posso, por herança familiar, dizer que o bolonense já não existe. O bolonense não existe, pá. No sentido de figurado. Bom, sabemos, de facto, que ele esteve na tomada de Ceuta, sob já o comando do Infantão Henrique, que é quem vai comandar estas partes, todas estas expedições, e depois vão-lhe encomendar, de facto, esta viagem preparativa. Vamos chamar-lhe a viagem que culmina com a descoberta da madeira. Não é propriamente uma descoberta. Já havia em mapas antigos, que havia ali umas ilhas, não é assim tão afastada do continente africano, para que não tivesse já alguém lá reparado naquilo. Aquilo parece-me qualquer coisa. Parece-me qualquer coisa, sim. Só que, de facto, não tinha... Uns europeus talvez já lá tivessem aportado, pelo menos, 50, 100 anos antes, já cartografaram, mas não vivia lá absolutamente. Ninguém eram ilhas desertas, como também o arquipélago dos Açores. Quer dizer, que a gente saiba, porque se lá moram lá uns aliens invisíveis... E há umas teses, há umas teses locais... Sim, passaram lá pessoas... Sim, de passagem de alguns povos. Ah, sim, sim, os fenícios e tudo mais, já os cartografavam. Mas não morava lá, não havia uma população local. E quem é que vai lá, nisto tudo, para lá irem? Lixa-se o Zarco. 1419, vai o João Gonçalves Zarco e também Tristão. Vaz Teixeira. Lá chegam. Eles chegam primeiro a uma ilha, que deram o nome de Porto Santo. Depois, claro, também não é. E eu chamar-lhe Porto o quê? Não ofenderam o Porto. Porto, não sei o que pariu. Não pode ser. E depois voltaram para Portugal, para dar conta... Para Portugal, na altura, para o reino. Ah, para aí, ficaram com uma e voltaram atrás? Sim, voltaram atrás, sim. Disseram assim, olha, aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi encontrarmos uma ilha do Porto Santo. Aquilo não dá para mais nada, mas para a praia é ótimo. Agora, nem dá para lá ter um restaurante. E o rei, assim, de certeza que dá. Então, se tem praias... Claro. Aquilo com o jeito. Muito chique. Lá se aperta qualquer coisa. Tem umas praias incríveis. Tem, talvez, as praias mais incríveis deste país que estão lá. Está mesmo. Por sério, estou a falar a dizer. Eu tenho fair play. Ilhéu. Está mesmo. O Infante disse assim, fizeram bem. Fizeram bem. O Infante só comentava assim, fizeram bem. Encontraram a Madeira. Então, já chegámos à Madeira, perguntou o Gonçalves Jarco ao Tristão Vaz Teixeira. E lá voltaram. E então, velaram também outra pessoa, Bartolomeu Prestrelo. E lá foram os três nessa segunda viagem. E aí descobrem essa ilha com uma vegetação luxuriante. No fundo, aquilo é uma montanha cheia de árvores e de vegetação. É uma ilha fascinante, a Ilha da Madeira. E lá chegaram, 1 de julho de 1419, foram dar uma ponta, que eles olharam assim. Que nome é que a gente dá a isto. Olharam para o seu próprio barco, que se chamava a nau São Lourenço. E aí, lá está a ponta de São Lourenço. Lá foram entrando na floresta. Eles terão ficado na... É engraçado, ele está ligadíssimo ao Furchal, claro, à cidade do Furchal, onde ele nunca viveu. Ele viveu em vários sítios. Viveu num pequeno ilhéu, na altura um ilhéu. Câmara de Lobos, Câmara que é uma zona fechada, não é? Lobos não são... Os lobos normais são os lobos marinhos, que ainda existiam lá hoje milhares e milhares e milhares. Hoje é uma espécie, em vista de extinção, se é que ainda lá há algum. E se lá está, está bêbado da poncha que se bebe. Ficou atrás, perdeu-a. Exatamente. Mas foi ali que ele escolheu. Era um ilhéu na altura, até haver uns derrocamentos de terras e ficar, de facto, ligada ao resto da ilha. E foram abrindo caminho com fogo. Tinhas que pegar fogo. Era tão densa a versão que tinhas que pegar fogo. Por isso é que se chamaria da Madeira também, não é? E foram lá levando coisas, começando a povoar. Esta ideia da Câmara de Lobos, claro, também de todos os sítios, depois andam-se para a disputa de qual é que é o mais importante ou o menos importante. O Funchal é uma cidade incrível. É a capital da Madeira. Está ligadíssimo ao nome do Gonçalves Zarco. Mas ele, de facto, viveu e o seu lugar de eleição era a Câmara de Lobos. E há uma prova muito simples. Ele, quando volta e é nobilitado, ele recebe o apelido Câmara, lá na Madeira. E que é hoje, todos os descendentes do Gonçalves Zarco usam o apelido Câmara. Que é o sítio onde ele disse que é daqui que eu quero ser Zarco da Câmara. Este apelido existe até aos nossos dias na Madeira. E são todos, sabem, com certeza, descendentes deste tamanho. Já viste a importância para a vida destes homens também? E para o trajeto da história? Isto é quase um reborn, não é? Quase renascer. Estas pessoas chegavam cá com um efeito bravíssimo, incrível. E recebiam em troca, que foi o caso destes, as capitanias. Eles vão dividir a ilha em três, basicamente. Capitães donatários. O arquipélago. Sim, que ficavam, claro, era quase uma recompensa e também uma forma de povoarem. Porque eles desfaziam o quê? Levaram toda a sua família e depois começaram a convidar pequena fidalguia, pequena nobreza para se instalar, para servir da administração, para servir dessas coisas todas. E depois, claro, aquilo que nós hoje chamaríamos migrantes para trabalhar. Eles dividiram o arquipélago em três. Bartolomeu Prestrelo fica com o Porto Santo. O Machico ficou para o Tristão Vaz. Deve-se ter portado. E o Funchal, de facto, para o Zarco. É muito engraçado. Claro, o nome da madeira já percebemos porque é. O nome do Funchal é por causa da planta do funcho. Amo. É ótimo. E eles fazem aqueles repossados, acho que eu estou a dizer, redondos. Ah, eu não sei. Tudo certo na madeira. Tudo certo. Tudo certo na madeira. O Machique tem uma... Machique só. Eu digo sempre no masculino, mas é Machique só. Tem uma lenda muito engraçada em relação à origem deste nome que dizem os ingleses, que eram uns amantes ingleses, dele de nome Machin, acho que é assim que se diz, que foram lá dar náufragos, não lá estado, e de facto eles acharam, supostamente acharam uma campa em madeira, umas cruzes em madeiras, porque lá foram parar, uma belíssima história de amor, em que lá morrem ele, lá morrem os dois, e então por causa daquilo, conhecendo esta lenda na altura, deram o nome de Machique àquela região, eles gostam muito de contar esta história, pode ser verdade, pode ser mentira, até porque há um historiador que descobriu que este apelido Machique existia já no continente, e que havia até um famoso, não é navegador, mas piloto de barcos, e portanto provavelmente mais provável era ele que lá ter estado. Ah, mas a versão primeira, não fica só com um sítio bonito, tem que ficar com uma história linda, então não é, claro. Machique é belíssimo também. Bom, depois, o que é que acontece mais? A ilha, o arquipélago, vai crescendo, começam os cereais, que foi uma zona de produção de cereais, é uma terra muito, muito fértil, não é? Imagina a ilha, quando estes homens chegaram lá, que ilha era essa? Intocável, essa peça devia ser uma monstruosidade. Com fogo, era tão densa. Desbravar mesmo. E é uma ilha inóspita na sua natureza, são montanhas, não é? Eu acho que uma das coisas mais impressionantes de quem visita a Madeira é ver a tenacidade daquelas pessoas onde existem casas penduradas. Aliás, quando está no Funchal à noite, as aldeias à volta, as casinhas à volta iluminadas parece que estão penduradas no ar, parece que estão a flutuar. E tu vês mulheres de, sei lá, 140 anos com fardes de lenha gigante na cabeça, e não há muitos anos, 20 talvez, numas caminhos, umas escarpas, onde se tu tropeças, morrestes, já foste ali no mar. Fizesse a guiar. Incrível a tenacidade daquelas pessoas que vivem num sítio onde parece que toda a natureza diz, isto não é para vocês morarem aqui. Claro. É muito incrível. Depois dos cereais vem a cana-de-açúcar, que é levada para lá, para a Madeira, e levou também gente de muitos lados, os flamengos, os genoveses, para se esta riqueza nova era considerada uma coisa riquíssima, o açúcar, a produção de açúcar, era um negócio incrível. E depois também começou a ser aqui o tubo de ensaio para a utilização de mão de obra de gente escravizada na cultura da cana-de-açúcar, que depois há de passar ao Brasil décadas depois. Foi um pequeno ouro, não foi? Claro. Sim, sim, sim. O açúcar. Era o petróleo quase, não é? Claro, claro. Mal comparado. Sim, sim. E depois eles acham outro petróleo, foi até achar petróleo mesmo. Acham o quê? O vinho da Madeira, o vinho conhecido aí no mundo inteiro. Conhecido e esquecido, grande parte das vezes. Sim, mas olha, mais esquecido cá em Portugal do que, bem, na Madeira não, do que na América, por exemplo. Madeira é um vinho de toda a gente sabe. É o sinónimo logo da... Mais até se calhar do que o vinho do Porto, é um símbolo de extinção. E o favorito de muita gente histórica, filhas históricas famosas. Sim, sim. É verdade. Depois foi também, não só chegaram as pessoas, como também é uma zona de muita imigração, e foram para todo o lado do mundo. Há Madeirenses, na América Latina, muitos Madeirenses. Até o Havaí. Foi de lá que veio um pequeno instrumento musical que deu origem ao ukelele, que é descendente de um instrumento madeirense. E claro, já sabemos, muitos filhos ilustres, talvez o português mais famoso do mundo, o Cristiano Ronaldo, é como a gente sabemos, da Madeira. Já chegou à Madeira. Depois, logo desde o século XVIII, e já depois também do XIX, foi um ponto de viagem para as aristocratas de toda a Europa, que lá iam, por questões de saúde, porque dizia que aqueles ares, parece que uma pessoa até parece que está a ver estrelas e macacos em cima do porto. Já reparaste, tem 400 anos, como é que foi transformar de repente uma joia... É verdade, sim, sim, sim. ...de todo um continente, de repente. Sim, sim, é um paradigma no mundo do turismo, sim, é verdade. É o nosso primeiro grande momento do turismo. Ah, tal e claro, sim, século XVIII ainda, século XVIII ainda. Quando o turismo era uma coisa de... Eu que disse as aristocratas, vou mesmo arriscar dizer famílias reais. Pois. Quem vê o filme, a Sissi, a famosa Imperatriz Sissi, lá esteve, naquele filme cá com a Romy Schneider, um filme dos anos 70, acho que foi. Lá ela passou uma temporada na Madeira para se recuperar de... Isso, por exemplo, imagina, de Berkelosa, um problema dos pulmões, e isso ia para lá. E foi também lá que se exilou a família imperial austríaca, depois da Primeira Guerra, quando perderam o trono, está lá a casinha onde viveram esses Habsburgo. O Churchill também por lá passou, há aquelas fotografias dele a pintar umas aguarelas na cama. Fazou aqueles barris todos, aquilo que foi... Ai, não, olha quem. Era que a bolsa poncha. Fechava o estabelecimento, não há mais. Este homem, caraças. Hoje vivem na Madeira umas 250 mil pessoas, que são os madeirenses, não é? E o turismo continua a ser das principais atividades da ilha e recebem mesmo incrivelmente bem e come-se incrivelmente bem e fica-se incrivelmente bem. É mesmo incrível este sítio. E lá está, no Funchal, a cidade onde ele nunca viveu, uma estátua dele, muito merecida, claro, do primeiro homem que ali aportou. O João Gonçalves Jarco morreu faz hoje 552 anos. O João Gonçalves Jarco. O João Gonçalves Jarco.